Música Tentativa com o Borbas, ele passou no zagueiro Gol do Bragantino Thiago Borbas 18, a camisa dele Para a alegria Vem Luan Cândido, linha de fundo, vem cruzamento Gol 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 do Massa Bruta Talisson 21, a camisa dele Primeira, Praxedes bateu para o gol Na trave, olha o gol Gol É do Vasco Gabriel Peck O artilheiro do ano no Vasco Levantando a torcida em Cuiabá Fazendo o torcedor do Vasco gritar em todo o Brasil Paulo Henrique, condição legal, bola para trás Tentativa do Praxedes Joy Argentina, Orejano, tenta passar no meio, passou Ficou com a cara, pelo lance Olha o gol, Orejano Gol Gol É do Vasco Orejano desencanta Talento ele tem O Vasco foi buscar a joia na Argentina Orejano É o segundo Vinha na bola ali para a chegada do Alisson Cruzamento na área Luciano Gol Do São Paulo Gol 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 Obrigado.